O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Municipal de João Pessoa. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos alusivos aos 90 anos do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Para compor a mesa, já me auxiliando na Secretaria dos Trabalhos, vereador Tavinho Santos. Em nome do prefeito da capital, convido o excelentíssimo senhor, secretário da Transparência Pública, doutor Alexandre Urquiza. O senhor Cristiano Zenaide, presidente do Comitê Estadual do PCdoB. O senhor Percival Henriques, que além de ex-superintendente desta casa, é presidente do Diretório Municipal do Comitê Municipal do PCdoB. chamar o senhor, senhor não, o jovem Marcelo Lima, presidente estadual da União da Juventude Socialista. A senhora Lúcia Rocha, secretária estadual da Mulher do Partido Comunista do Brasil. E o senhor Geraldo Lima, vice-presidente da CTB. Tem, pode subir. Se me convidou, é que tem. Bom, eu convido todos para que de pé nós possamos ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Bom, eu convido todos para que de pé nós possamos ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Ouvindo dois pirancas marchas para a cidade, e um povo heróico, brado, retombante, e o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor, com essa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e toda casa, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu, visório límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante bem da própria natureza, és belo, és forte, pátria do colosso. E o teu futuro, és feliz, a grandeza, a terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dois filhos deste sol, és mais gentil. Pátria amada, Brasil. Tchau, tchau! Deitado eternamente neste esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulcuras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais garida, teus risonhos, limpos campos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Pátria amada, milagre amada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar, barulho, teus dentais estrelado. E, tico, verde, louro, destra fã, morar, paz no futuro e glória no passado. Mas, sério, da justiça, calma forte, verás que o fio no teu não foja a luta. Nem terro, que te adora, toda a morte, liberra adorada. Entre outras milas, por Brasil, a terra amada. Pois, que nos deixe sobre esmã, gente, a terra amada, Brasil. Gostaria de passar a palavra para o secretário da sessão, para que ele possa fazer a leitura do expediente em mesa. Sr. Presidente, boa tarde a todos e a todas nesta sessão histórica alusiva aos 90 anos do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, lendo o requerimento de autoria do vereador Ubiratã Bira, requerimento de número 11.876, de 2012. Requeira, V. Exª, observar os dispositivos legais e, após ouvir o plenário, que seja aprovado o pedido de sessão especial alusiva aos 90 anos do Partido Comunista do Brasil. Agradeço, vereador Tavinho. Solicito que V. Exª possa ocupar a presidência desta sessão enquanto faço a justificativa oral. Dando continuidade à presidência de solenidade alusiva aos 90 anos do PCdoB, passo a palavra ao autor do requerimento, vereador Ubiratã Pereira Bira. Vereador Tavinho, gostaria de, inicialmente, agradecer a V. Exª por nos auxiliar nesta sessão especial. V. Exª que também, desde o início, demonstrou interesse em participar, em referenciar este partido, que marca, com os seus 90 anos de história, deixa a sua contribuição fundamental nos mais diversos momentos políticos da história do nosso país. Saudar meu companheiro Alexandre Urquiza, representando o prefeito desta cidade, nosso grande arquiteto, Luciano Agra. Saudar também o senhor Cristiano Zenaide, presidente do Diretório Estadual do PCdoB, Percival Henriques, presidente também do Diretório Municipal, que também, recentemente, recebeu uma homenagem desta casa, das mãos do vereador Tavinho. Saudar o jovem Marcelo, presidente estadual da União da Juventude Socialista, a senhora Lúcia Rocha, essa guerreira do movimento feminista, da construção do socialismo, secretária estadual da Mulher do PCdoB, e também o sindicalista Geraldo Lima, vice-presidente da CTB, e que também nos brinda com sua presença. Saudar todos os militantes, camaradas do PCdoB, estou vendo aqui o nosso grande companheiro Washington Feitosa, coordenador de articulação política da Prefeitura, saudar também o meu amigo Marcos Santos, doutor Emerson, enfim, todos os que aqui se encontram neste momento especial que nós estamos apenas dando uma contribuição para que esta casa possa, acima de tudo, nesta sessão, o vereador Tavinho, reconhecer o papel histórico que o Partido Comunista do Brasil tem na história política do nosso país. A fundação do PCdoB trouxe para o nosso Brasil, acima de tudo, uma referência no resgate dos compromissos e da luta pela soberania popular no nosso país. É verdade que nós tivemos diversos acontecimentos que, com certeza, marcaram a história e, acima de tudo, deixarão para sempre no sangue, no suor, no orgulho de cada militante do PCdoB e que, com certeza, foram fundamentais. Não somente para que nós pudéssemos mostrar o diferencial de um partido comprometido com o seu programa, de um partido comprometido com a construção do socialismo, de um partido comprometido com a defesa dos interesses nacionais, de um partido comprometido com sua juventude, com a organização dos movimentos sociais e populares, com a organização da massa dos trabalhadores e, acima de tudo, denunciando as atrocidades vivenciadas nas mais diversas etapas da nossa história e, acima de tudo, construindo alternativas para que nós possamos dizer, gritar bem alto, que existem, sim, referências diferenciadas da referência do nosso sistema capitalista internacional. E é fundamental reconhecermos que, acima de tudo, ainda hoje, não somente o PCdoB, mas também a esquerda, o campo democrático e popular, tem tido a ousadia de construir alianças, de construir perspectivas, de construir, acima de tudo, propostas diferenciadas para que nós possamos dar solução aos problemas mais urgentes que a população vivencia, mas sem esquecer o horizonte que nos unifica, sem esquecer a referência que é a construção de uma sociedade diferente, de uma sociedade que estabeleça uma ruptura, que estabeleça uma inversão de prioridades, que não traga somente a agenda econômica como prioritária, não traga somente o pagamento da dívida e o rolamento dos juros como única proposta que nós temos diante de alguns governos, mas, acima de tudo, que nós possamos inverter a pirâmide, que nós possamos estabelecer os investimentos na área social que são devidos à nossa população, que nós possamos estabelecer, sim, e sem vergonha, porque ousadia nós temos de hoje dizermos que o governo Lula freou o processo de privatizações e que isso dá ao nosso país capacidade de intervir na economia de forma muito positiva. E o Partido Comunista do Brasil sempre denunciou o processo de privatizações que dilapidou o patrimônio público nacional, que colocou na mão de empresas, que colocou na mão da iniciativa privada, que colocou na mão imperialista do mercado diversas empresas estratégicas que eram de domínio público e que faziam fundamentalmente o enfrentamento diante da lógica perversa do mercado e que, infelizmente, hoje perdemos várias delas, mas que nós trazemos o compromisso de, acima de tudo, estabelecer essa agenda prioritária. é preciso que nós tenhamos uma economia forte, é preciso que nós possamos intervir, acima de tudo, de forma consistente, mas não mais daquela forma entreguista que nós tínhamos antes. E digo isso porque aprendi na militância do movimento estudantil, aprendi com vários companheiros do Partido Comunista do Brasil, vereador Tavinho, desde o início da minha militância, a denunciar esse tipo de abuso que nós vivenciamos e que, até hoje, nós sentimos as suas repercussões. E é momento de, acima de tudo, reconhecer que, além disso, nós temos uma dívida histórica, não somente com o PCdoB, mas com a esquerda, que sempre atuou e sempre militou nos momentos mais difíceis da nossa história. nós temos uma dívida com as mais diversas famílias que estão esperando ainda hoje em relação à guerrilha do Araguaia, que o governo federal possa fazer justiça, que o governo federal possa atuar de forma não somente a reconhecer as atrocidades do regime militar que tentou massacrar aqueles militantes, mas não conseguiram dilapidar o sonho da construção de uma sociedade mais justa, menos desigual, e que nós possamos construir, sim, uma agenda positiva, afirmativa, para que a gente possa saudar essa dívida histórica, essa reparação e, acima de tudo, reconhecer o valor daqueles guerreiros combativos que construíram, por mais isolada que fosse, ou que parecesse ser, construíram, sim, com suas mãos, com suas forças, com sua militância, uma alternativa diante da atrocidade e diante de toda a força que se colocava naquele momento pós-AIS-5 e no momento mais crítico do regime militar do nosso país. Mas, é fundamental também que nós saudemos e, acima de tudo, vereador Tavinho, que nós possamos reconhecer que, nos momentos mais difíceis, os movimentos sociais, os movimentos políticos, eles, por mais que sofram um refluxo, mas eles não morrem, eles se organizam, eles têm, na força da militância e na força da ideia, da ideologia, a capacidade de se reorganizar. E foi o que aconteceu com o PCdoB, fortalecendo a sua construção na luta do movimento estudantil, na organização da União Nacional dos Estudantes, na reestruturação de todo o movimento operário e, acima de tudo, na contribuição que nós temos de grandes líderes políticos que passaram pelo PCdoB, que militaram pelo PCdoB e que hoje levantam a bandeira do socialismo e que fazem parte da história de 90 anos desse grande partido. Queria também, senhor presidente, não poderia deixar de fazer essa referência nós hoje realizamos essa sessão que poderia ter sido realizada no dia 25, mas realizamos essa sessão no dia 28 de março. Data histórica também que marca a morte do estudante Edson Luiz no calabouço. E, acima de tudo, é um momento que nós possamos dizer do grande compromisso que esse partido tem e sempre teve na organização da juventude. É indiscutível, por mais que nós possamos ter divergências, por mais que nós possamos ter algumas questões que são conflitantes, mas não há quem não reconheça a importância que o PCdoB dá à sua organização de juventude e à União da Juventude Socialista. Eu faço uma saudação especial a Marcelo em nome de toda a juventude da União da Juventude Socialista, em nome de toda a juventude do PCdoB, em nome de toda a direção do partido, para que nós possamos caminhar cada vez mais juntos, de cabeça erguida, caminhar, logicamente, dando as respostas necessárias e imediatas que a população espera de qualquer partido que tenha no seu programa a busca pelo socialismo, a construção pela justiça social e, acima de tudo, as garantias e conquistas da classe trabalhadora. E queria saudar também, senhor presidente, a presença da nossa companheira Marcela Sintonia, o presidente da API, na qual também convido para compor a nossa mesa de trabalhos e dizer, Marcela, que esta casa se sente muito orgulhosa da sua presença, não somente enquanto mulher que está à frente da API, mas também pelo fato de você contribuir com a organização partidária, pelo fato de você ser também uma camarada militante do PCdoB e, acima de tudo, exemplo para que nós possamos estabelecer todas essas pessoas, reverenciar todas essas organizações que o partido de uma forma ou de outra faz e que opera e que, acima de tudo, nós possamos continuar caminhando de forma cada vez mais presente, com a cabeça erguida e cada vez mais adiante. Muito obrigado. Bom, nós gostamos de reiterar o convite à presidente da API, Marcela Sintonio, para fazer parte da mesa e, ao passar à presidência dos trabalhos ao vereador Ubiratã, nós gostamos de comunicar a todos que nós vamos, antes das falas, passar um vídeo da história do PCdoB em torno de 13 minutos. São sete? Sete minutos. Então, gostaríamos que a técnica pudesse reproduzir esse vídeo que é, na verdade, uma síntese da história do partido aqui em nosso país. tchau. 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 Um, dois, três, quatro, cinco mil, e viva o Partido Comunista do Brasil. Bom, depois desse vídeo aí, rememorando os grandes momentos da história política do Brasil e também do PCdoB, tivemos dificuldade em relação ao áudio, mas já deu para sentir a emoção aí da militância e a força do partido. Eu queria iniciar as falas aqui e convido o presidente estadual do PCdoB, o senhor Cristiano Zenaide, para fazer uso da tribuna. Boa tarde. Início de boa noite a todas e todos. Gostaria de saudar inicialmente o presidente em exercício da Câmara, o Bira, o vereador Bira, um amigo do PCdoB, já transitou nas nossas fileiras e com muita alegria agradecer e, em nome do nosso partido, essa lembrança em homenagear os 90 anos de uma história fantástica, fabulosa, no quadro político mundial e nacional. Saudar também o amigo Urquiza, militante da luta social de atempo, não é, Urquiza? Aqui, representando um outro amigo, o prefeito Luciano Agra. Saudar o nosso combativo... Combativo amigo também da luta, Tavinho, vereador Tavinho. Convivemos um belo momento da juventude aqui em João Pessoa, no mundo esportivo. Saudar o meu presidente, Percival Henriquez, companheira de luta, Lúcia Rocha, Marcela Sintonia, que lidera a luta pela imprensa livre-democrática na Paraíba. Meu grande amigo Geraldo Lima, representando aqui a Central dos Trabalhadores, que está numa grande campanha pela Unicidade Sindical, enfeitando a grande João Pessoa com belos hotidós. Companheiro Marcelo, liderando aqui a juventude socialista. Saudar a minha esposa, Francesa, minha filha, Jordana, Lourdes. E, em nome de Lourdes, saudar todas as mulheres presentes. Marília, nossa futura vereadora vai sentar aqui nessa casa, com certeza. Marco Santos, em nome de Marco Santos, saudar todos os companheiros aqui presentes. Saudar também o padre Gersione, que é o primeiro padre comunista aqui do Estado da Paraíba, aqui presente também. É, o Dane de Janeiro, presente. Bem, pessoal, a história do nosso partido é a história das ideias revolucionárias, que começou com o jovem Marx, que, aos seus 34 anos, proclamou o primeiro manifesto do Partido Comunista, o Manifesto Comunista, sintetizando a luta social na Europa, e essa ideia ganhou força, e ele apresentou a ideia do Partido da Revolução para unir todos os trabalhadores na luta pela construção do socialismo. Essa luta chega em 1922, com o sopro da Revolução Russa, com a bênção da Semana da Arte Moderna, e, em 25 de março de 1922, o partido começa a contar a sua história de luta aqui no Brasil. Dados marcantes já foram vistos, mas eu quero citar que se fundiu também as ideias da coluna preste, o partido ganhou força em 1935, a intentona comunista, uma luta por um processo democrático. Lutamos contra o fascismo, fizemos aliança com Vargas para derrotar os fascistas e os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Construímos um movimento operário a partir dos anos 40. Tivemos o maior número de comissões de fábrica da história, a partir de 1948 até 1952, comissões de fábrica, grandes lideranças, emergiu naquele momento principalmente o João Amazonas, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, e, a partir de então, grande idealizador das ideias comunistas no Brasil. Eu gostaria de dar esse corte especial ao camarada João Amazonas, porque, em função dele, das suas ideias, da sua firmeza, que, em 1962, o Partido Comunista do Brasil continuou com o nome de Partido Comunista do Brasil, referendou as ideias comunistas, revolucionárias, defendeu o estatuto da revolução, e, em função disso, o PCdoB ganhou as ideias de resistência ao regime militar, de construção do processo democrático, da campanha da anistia. O partido defendeu uma grande frente contra o regime militar. Naquele momento, havia partidos que queriam uma trajetória autônoma, mas o partido defendeu firmemente que era necessário uma ampla reunião de forças políticas para derrotar os militares. O partido foi para o Congresso Nacional defender a eleição de Tancredo Neves, e foi em função dessa eleição de Tancredo Neves, de Zé Sarney, que começou a respirar áreas mais democráticas no Brasil. Outros partidos não aceitaram assinar a Constituinte. Nós assinamos a Constituinte Democrática mais avançada, que poderia se construir naquele momento. O PCdoB, na história recente, foi ao PT, convenceu o PT de que o melhor candidato para presidente da República na época era o presidente Lula. Já para encerrar? Era o presidente Lula. E o partido sustentou o governo Lula com a liderança de Aldo na Câmara Federal. Ajudamos a eleger a presidente Dilma. E queremos mais. Queremos um novo plano nacional de esmento que afirme mais a soberania, que distribua mais riqueza e que avance o processo democrático. Mas para isso é necessário que o nosso partido cresça mais. É importante que a gente, nessas eleições de 2012, eleja prefeitos, vereadores, para criar mais apoio a esse projeto avançado para a sociedade brasileira que vem com Lula e Dilma, que reúne os partidos de esquerda mais comprometidos com a luta pelo socialismo. O PCdoB está escrevendo sua história hoje. Precisamos, nesse momento, fazer a comemoração dessa grande festa que estava acontecendo a nível nacional. no Rio de Janeiro foi uma grande festa. Os maiores sambistas estão filiados ao PCdoB. Está lá o Martinho da Vila, está lá o Neguinho da Beija-Flor, uma gama imensa de novos militantes comunistas. É de grande importância que a sociedade olhe para o nosso futuro, olhe para a nossa juventude, olhe para o desenvolvimento. E é em função do desmento que nós estamos dialogando com o governador Ricardo Coutinho, que é necessário superar os entraves que hoje estão amarrando o governador. E um dos principais entraves que está amarrando o governador é a falta de diálogo. É preciso que o governador dialogue com os movimentos sociais, é preciso que o governador dialogue com a universidade, com a base parlamentar necessária na Assembleia, e que jogue novos áreas de transformação nessa Paraíba, que ela está perdendo terreno. O PCdoB está disposto sempre a lutar. E o interesse nosso é que essas forças do PT, do PSB, companheiro Tavinho, tantos lutadores aqui do Estado da Paraíba, pensem em primeiro lugar na necessidade de unir as forças para a gente assegurar avanço democrático e preparar o terreno para a grande caminhada para o socialismo aqui na Paraíba e no Brasil. Muito obrigado. Agradeço o presidente estadual do PCdoB, Cristiano Zenaide. Eu passo a palavra para que o primeiro secretário possa registrar algumas presenças aqui na mesa. Bom, nós temos outras pessoas que devem ter chegado se algum nome aqui não for registrado, mas na sequência nós iremos fazê-lo. O Orson Feitosa, o Elton de Melo Bezerra, Edson James, Luiz Augusto, e Edu Fontes, Luiz Carlos, Ednaldo Fontes, Gessione Dias, Ademar Felipe, Emerson Fernandes, Sandro Domingues, John Herbert, Edmilson Lima, Carlos Azevedo, Fábio Aurélio, Renato Vasconcelos, Marcos Paulo, Edson de Aguiar Almeida Filho, Francis Zenaide, André Brás, Dailton Lacerda, Dailton Lacerda, Marcos Santos, Zaqueu Manuel, Jordano Lopes Zenaide. Lido, não, ainda temos aqui, Luiz Carlos, Ednaldo Fontes, Gessione Dias, Ademar Felipe, Emerson Fernandes e Sandro Domingues, acho que eu li todos aí mesmo, pelo menos até o momento. Lido, portanto, as presenças e luxo desse partido que faz história, a história desse país. Agradeço, vereador Tavinho, registrar que o nosso presidente estadual vai ter que se retirar por conta de um compromisso e agradecer a presença do Cristiano Zenaide, dizer que esta casa vai se sentir muito bem representada se nós tivermos na próxima legislatura representantes do PCdoB aqui, engrossando as fileiras do nosso campo, engrossando as fileiras do nosso campo. Convidar o presidente do diretório municipal, o senhor Percival Henriques, para fazer o uso da palavra. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de saudar, primeiramente, a mesa em nome do meu amigo e companheiro, camarada Bira, que nos honrou, honrou a todos nós com esse gesto de propor essa sessão solene. Lembrando que a sessão, inclusive, ela toma um novo, toma um impacto muito maior à medida que nós estamos sendo vistos, não só pelas pessoas que estão aqui, mas pela TV Câmara, que é uma grande conquista dessa casa. E esse programa, geralmente, costuma repetir, então, isso tem uma dimensão bem maior do que você pode perceber aqui dentro. e gostaria de saudar a plateia em nome da minha camarada, presidente da UBM Estadual, Luz Meira, está aqui, muito bonita aqui com essa blusa, o professor brasileiro, com aquele salto também, em nome de quem eu salto também todos os, eu não vi citando o nome dele, eu acho que eu vi o João, o Edmilson, o professor brasileiro, em nome de quem eu salto todos os nossos mais recentes militantes, nós tivemos, nesse ano, do final do ano passado para cá, uma grande, uma grande conquista com nós, militantes, uma grande renovação do partido, inclusive, de qualidade, muita, muita gente boa entrou no partido. mas, assim, nós estamos aqui para comemorar os 90 anos do nosso partido, do PCdoB. E, falar pontualmente das ideias do PCdoB, das ideias correntes, da luta do dia a dia, dos embates diários, das questões práticas, da tática cotidiana, e isso, talvez, assim, vá, aqui a colar, nós encontramos contradição, até porque, a democracia, nós lutamos para que se tenha o contraditório, o debate de ideias. Agora, eu gostaria de falar, basicamente, do que é consenso. Consenso no PCdoB, consenso na intelectualidade brasileira, consenso em quem vê a história desse país. O Brasil, um país jovem, um país que teve blocado três grandes momentos, um momento de construção, um momento da colônia, do entendimento enquanto país, e um momento de construção da nação brasileira, que começa no movimento de 30, que o povo brasileiro toma consciência dele enquanto povo, porque antes você tinha, basicamente, a referência da oligarquia e a referência do colonizador. É na década de 30 que o Brasil passa a tomar consciência enquanto povo. A luta é o voto, é a luta pelo voto da mulher, é a luta pela emancipação, é a luta por uma característica cultural, pela validação de suas características cultural, é o maestro Heitor Villa-Lobo, é Chiquinha Gonzaga, são os... É o momento, o grande momento em que o Brasil se faz presente enquanto Brasil, enquanto identidade brasileira, identidade... E é nesse momento que surge o Partido Comunista do Brasil, nesse momento da história. E ao longo da vida o Partido mantém essa linha de estar profundamente identificado com as coisas brasileiras. Ninguém aqui concebe um Brasil sem a oposição a Hitler, sem o Brasil ter lutado na Segunda Guerra contra o nazio-fascismo, luta puxada pelos comunistas. Ninguém concebe o Brasil em qualquer modelo econômico sem a nossa Petrobras. Os gringos diziam que não tinha petróleo no Brasil, que não existia petróleo, que o Brasil não tinha que estar explorando petróleo, que não era a do Brasil. O Partido Comunista do Brasil puxou a luta, nasce a União Nacional dos Estudantes. O Brasil décadas depois, na próxima década, luta contra o Estado Novo, participa efetivamente da Constituição de 1946, onde o nosso camarada do Amazonas foi constituinte. Antes, o partido participa da grande caminhada, quer dizer, antes disso, participa da coluna Prestes. Então, todos os grandes momentos, participa efetivamente da luta contra o golpe de 1964, a guerrilha do Araguaia, citada, lembrada por Bira, nos é cara, não só pelo fato de termos lá o sangue dos camaradas que deram sua vida, mas por representar a resistência dessa ideia lá do movimento 2030, da identidade do povo brasileiro. Essa terra é nossa, nós construímos o nosso futuro, nós pensamos no nosso futuro e queremos um socialismo com a nossa cara. Foi por aí que o Partido Comunista do Brasil sempre teve essa identidade, nunca perdeu a identidade, a identidade com as raízes da cultura, as raízes do surgimento e da consolidação da formação do povo brasileiro, da formação da identidade do povo brasileiro. É com essas credenciais que hoje nós nos sentimos orgulhosos de estarmos aqui comemorando 90 anos. Daqui a 10 anos todos nós vamos estar aqui para o centenário do único partido que tem essa história, que tem então isso. A despeito de todas as divergências que possam ter do dia a dia. Uma coisa há de ser consenso. O Partido Comunista do Brasil ele está acima de qualquer questão pontual. Essa questão da história não pode ser negada. Então, viva o Partido Comunista do Brasil, viva o povo brasileiro. Também. Agradecer ao Percival, o presidente do diretor municipal do PCdoB e convidar o vereador Tavinho Santos, que ora a secretaria esta sessão para fazer também o uso da tribuna e homenagear os 90 anos do Partido Comunista do Brasil. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a toda mesa já devidamente registrada. Cumprimentar e parabenizar o vereador Bira pela oportunidade, até porque 90 anos do PCdoB é um marco histórico para o país. Serei breve, mas gostaria de dizer a seguinte palavra. O Partido Comunista foi fundado em 25 de março de 1922. Congregou sobre a mesma legenda os comunistas até a cisão internacional deste movimento ocorria a partir do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Em 1956 e no Brasil no 5º Congresso de 1960, quando o PCdoB se encontrou dividido em duas tendências, no Congresso Nikita Khrushchev apresenta seu relatório secreto com supostas denúncias contra o Stalin e a defesa dos três pacíficos, sendo considerado revisionista pelos seus oposicionistas, ensejando a divisão dos comunistas em diversos países. No Brasil, a cisão atingiu a direção que reconstruíra o partido dos golpes sofridos pelo Estado Novo de Vargas, surgindo na Conferência da Mantiqueira em 1943, contando com João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro Pomar, Diógenes Arruda Câmara, entre outros, sobre a liderança de Luiz Carlos Prestes. Dizendo que eu tive a satisfação há duas semanas atrás, participando lá no Congresso Nacional de uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres e tive a satisfação porque ela foi altamente referendada, a companheira de Carlos Prestes, estava ali presente. E eu estive, inclusive, acompanhando, porque na qualidade de suplente senador, estava ali próximo e vi o entusiasmo de várias mulheres que ao longo da história conquistaram os espaços e que muitos espaços ainda devem ser conquistados. e gostaria de dizer que estava lá a presidente Dilma, estava lá Maria do Carmo Ribeiro, viúva de Luiz Carlos Prestes, Eunice Mafalda Michele, que foi a primeira mulher a ocupar uma vaga no Senado Federal em 1979, a socióloga gaúcha Rosali Scalabrin, representando a Comissão Pastoral da Terra e titulada a Coordenadoria da Mulher no município de Rio Branco do Acre, e a professora Ana Alice Alcântara, que é do Departamento de Ciências Políticas e do Programa Pós-Graduação de Estudos Interdisciplinares sobre as Mulheres da Universidade Federal da Bahia. Elas receberam a comenda pura gratidão pelo prêmio Berta Lutz. Eu estive lá presente, a presidente Dilma, e foi um momento muito, assim, gratificante, porque a gente vê o quanto nós avançamos na redemocratização do país. Pois bem, o Partido Comunista do Brasil, como já falei, fundado em 25 de março de 1922, é o partido mais antigo em funcionamento no Brasil. Atua em todas as grandes lutas do povo brasileiro. Participou da Constituinte em 1945, da campanha O Petróleo é Nosso, foi reestruturada em 1962, quando passou a adotar a sigla PC do B. Em vários momentos da história, foi colocada na clandestinidade. O PC do B lutou contra o regime militar e dirigiu a guerrilha do Araguaia. foi legalizada após o fim da ditadura em 1985, o fim da ditadura que foi de 1964 a 1985. Hoje, tem cerca de 200 mil filiados e elegeu deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. O PC do B é um partido marxista, leninista e tem como objetivos a conquista da soberania nacional, a emancipação dos trabalhadores e a construção do socialismo e da sociedade comunista. Defende o Brasil, o regime representativo e democrático e independente e a independência nacional, o pluralismo partidário e os direitos da pessoa humana. Então, eu gostaria aqui de parabenizar a este partido, porque hoje nós temos o PT governando o país, que é o partido de lutas, mas o PT, nós não podemos dizer que é um partido como o do PC do B. O PC do B tem pessoas que deram suas vidas, que foram torturadas, assassinadas em busca de uma causa. Muito obrigado. Agradeço. Agradeço, vereador Tavinho Santos. E, antes de chamar o próximo orador, quero dizer que o nosso amigo Marcos Santos nos fala do aniversário do PC do B, este festivo, talvez mais divertido do que a nossa sessão, mas que acontecerá no sábado, a partir das 16 horas. Convidamos não somente a militância que já está aqui e também já está convidada, mas todos os que nos assistem na TV Câmara. Será, enfrenta a sede do PC do B em Jaguaribe, show com orquestra, luz e nete, e estavam dizendo aí que vai ter a participação do Martinho da Vila também, Netinho de Paula e outras estrelas Lecci Brandão e outras estrelas do samba também. Mas eu queria convidar o, para fazer uso da palavra, o secretário da Transparência Pública, Alexandre Urquiza, que está representando o nosso prefeito, Luciano Agra. Boa tarde a todos e a todas presentes, boa tarde à mesa, nas pessoas do vereador Bira, que está como presidente, e de Marcela Sintonio. Gostaria de fazer um registro especial à memória de Cristiano Zenaide, porque se lembrar do tempo de pelada com o Tavinho, eu acho que isso é um evento que antecede a formação do PC do B. Tem tempo. Dizer que, em nome do prefeito Luciano Agra, a gente dá os parabéns ao PC do B, são 90 anos de histórias, nove décadas, e a gente costuma dar peso pelo número de décadas. O peso maior acontece sempre quando faz 10, quando faz 20, mas o PC do B faz 90 anos com idade e com história, que é diferente. Você poderia estar comemorando 90 anos de idade de uma sigla, como várias, que não tem a participação ativa na história e no moldar, no fazer, no construir e, como disse o Tavinho no final da fala, que terminou sendo obrigada a parar, sangrou em alguns momentos, deu vidas pela consolidação dessa cultura hoje formada, dessa cultura do povo brasileiro. Contribuiu também com parte da gestão que nós, com essa gestão que está aqui à frente da Prefeitura de João Pessoa desde 2005. Os avanços que a gente tem tiveram em vários momentos a contribuição do Partido Comunista do Brasil. Uma gestão hoje comandada pelo prefeito Luciano Agra que tem passos importantes, registros importantes a ser dado, como é o caso dos avanços na saúde, hoje reconhecida pelo próprio Ministério da Saúde, quando coloca o município de João Pessoa como o décimo sexto do grupo 1, que é o grupo das cidades que detém toda a estrutura básica de saúde e ressalte-se que nós somos a décima sexta do país sendo a primeira, sendo a única desse grupo do Estado da Paraíba. A única do Estado da Paraíba que está nesse grupo 1 é a cidade de João Pessoa. Quer dizer, isso é um avanço considerável e isso aconteceu, isso consolidou-se de 2005 para cá. O avanço na educação é outra coisa que a gente registra não somente pelas escolas construídas, mas pelas ações. Os alunos da rede municipal de ensino são campeões de Olimpíadas de robótica, de matemática, de xadrez e isso é resultado da educação, é resultado do ensino que hoje se vê na gestão do prefeito Luciano Agra e que em vários momentos nós tivemos a contribuição do PCdoB. De forma que a gente participa desse momento e em nome do prefeito Luciano Agra dá os parabéns ao partido. Um abraço. Agradeço Alexandre Urquiza e convido para fazer uso da palavra a secretária estadual da mulher do Partido Comunista do Brasil, essa guerreira combativa, Lúcia Rocha. Saudações à mesa, na pessoa do vereador Bira, as companheiras de luta, Lourdes Meira, Frances, Marília, nossa futura vereadora, a voz da juventude, de luta, tradição de luta, os companheiros aqui presentes. Mas eu gostaria de dizer que para falar da história do nosso país, tem que se falar da história do PCdoB. É verdade. São 90 anos de construção da nossa história. A trajetória de luta pela democracia no nosso país teve a clareza política e a direção na base, na luta e na participação do PCdoB. Foi na luta pelo Petróleo é Nosso, na resistência heróica do Araguaia, no movimento pela anistia. Ou seja, a nossa história é a história do Brasil. E dentro dessa história, nós mulheres fizemos parte dessa história, nós estamos nessa história. E é entendendo a necessidade hoje de construção de um novo projeto de desenvolvimento para o nosso país, é fundamental avançar na luta contra a discriminação da mulher e conseguir elevar o protagonismo político das mulheres para que avance o nosso processo de mudança e de transformação da nossa sociedade. E é entendendo isso que o PCdoB hoje vive a construção da nossa segunda conferência nacional sobre a emancipação da mulher, que está em curso. em todos os 26 estados do Brasil, nós estamos discutindo qual emancipação queremos, qual a participação da mulher no partido, como engajar aquelas que fazem a história e que têm a força da dupla exploração nesse processo de transformação estrutural da nossa sociedade. O avanço da democracia é a consolidação da democracia depende também de vencer a subrepresentação feminina nos espaços de poder e decisão. E é dentro disso que o nosso partido continuará a luta pelo aprofundamento da democracia. Hoje, apoiamos a tentativa do governo Dilma de construir um novo ciclo de desenvolvimento com soberania e distribuição de renda. Mas nós não podemos parar aí. E como não podemos parar aí, é preciso ter o rumo do socialismo, construindo um novo projeto de desenvolvimento social. É só. Seu presidente, eu gostaria de registrar a presença do professor brasileiro do Liceu Paraibano. Agradecer a presença do professor brasileiro e também a fala sempre emocionada, aguerrida da nossa Lúcia Rocha. E, para fazer uso da palavra, chamo, convido o representante, aliás, o presidente estadual da União da Juventude Socialista, Marcelo Lima. Bem, inicialmente, gostaria de saudar a mesa aqui e, ao mesmo tempo, parabenizar ao vereador Bira pela iniciativa de hoje estarmos aqui comemorando os 90 anos do nosso partido. E saudar aqui em nome da minha noiva, Marília França, a todos que estão aqui presentes, futura vereadora nossa aqui do nosso partido, por estarmos aqui hoje. e dizer, gostaria, inclusive, vereador, que Cristiano estivesse aqui, porque eu ia dizer o seguinte, enquanto lá no Rio nós temos Martinho da Vila, nós temos em São Paulo Netinho de Paula, aqui nós temos a nossa grande ilustre professora Marlene Alves, nós temos aqui pessoas ilustres também com brasileiro, entre outras figuras, como o Railanda, que é o nosso presidente aqui do Grêmio, que é o nosso mais novo, recém-filiado ao nosso partido, que está aí também nessa luta, que é essa luta que o PCdoB traz em sua história ao longo dos seus 90 anos. Essa luta que a gente, e aliás, que é o nosso partido, que não é apenas um partido de quatro em quatro anos, mas é um partido do ano todo, porque está aí em diversas frentes, nas mulheres, na juventude, no povo trabalhador. Então, é com muito orgulho que a gente está aqui hoje, nessa sessão, comemorando os primeiros 90 anos do nosso partido, porque acredito que eu não estarei vivo, mas os meus filhos estarão vendo aí o que o nosso partido tem lutado ao longo desses 90 anos e conquistar o nosso grande objetivo, que é o socialismo. Então, muito obrigado e uma boa tarde a todos. agradecer Marcelo, dizer que você vai estar vivo sim, rapaz, você é novo, tem muita coisa para frente para ser construída. É, talvez Marcos Santos não. Mas convidar, convidar agora para fazer uso da palavra um outro Lima, que é o nosso amigo Geraldo Lima, vice-presidente da CTB. Boa tarde a todos. Cumprimentar o vereador Bira pela iniciativa. Ah, tem aí, né? Em nome do vereador Tavio Santos, cumprimentar os nossos camaradas que aqui estão presentes. Dizer, vereador, que é o pugno pela prova científica o DNA dos Limas. De mais, eu deixo para a vossa excelência. falar do PCdoB, os camaradas, sobretudo, o camarada Cristiano Zenaide, ele sintetizou a história do nosso partido na fala da nossa camarada Lúcia Rocha. Ela aborda muito bem isso, a sua veemência, mas para os dias atuais, é traduzir qual é o programa nosso do partido, um programa de desenvolvimento para a mudança do nosso partido, mas, sobretudo, para confrontar com as ideias que está posta no cenário político nacional. Dizer que o Partido Comunista do Brasil é o único partido, por não ser o mais antigo, mas é o único partido que tem um programa concreto, real, para o objetivo gestado a partir das lutas dos movimentos sociais. Hora do movimento sindical, do movimento de mulheres, de estudante e por aí se dizer. Nesse sentido, o programa socialista, o programa socialista do PCdoB dá um passo à frente, põe um rumo e um caminho, o socialismo e o rumo, fortalecendo as nações brasileiras, ou seja, o atual programa socialista do PCdoB dá um rumo, dá um passo à frente, propõe o rumo e um caminho, o socialismo é o rumo, o fortalecimento da nação brasileira é o caminho. O socialismo propõe proposto renovado, não copia modelos, leva em conta os avanços e experiências socialistas modernas e particularmente nacionais. Tem uma afeição brasileira. O que nós queremos dizer, na verdade, é exatamente isso, que nós fazemos análise concreta da realidade concreta e objetiva, me reportando às lutas sociais e aos movimentos sociais. Nesse sentido, o partido, ele se traduz na luta real, concreta e objetiva. E isso está, passivamente, no movimento sindical e o Cristiano Zenardi, ele, assim, fazia esse chamamento, essa tensão numa questão particular, mas é por demais importante aqui para o nosso Estado e para o nosso município. Do ponto de vista das relações institucionais partidárias e da abertura com os movimentos sociais, que, na verdade, temos assim percebido. Dizer que nós sentimos, assim, agradecidos em nome do PCdoB por essa sessão e dizer ainda de que o PCdoB foi, efetivamente, o verniz que faltava para essa gestão atual e outrora no tempo mais recente aqui no município de João Pessoa. Abre aspas, palavra do então prefeito da cidade de João Pessoa, Ricardo Coutinho. Dizer que nós somos parceiros, amigos do PSB, aqui na cidade de João Pessoa e no Estado da Paraíba e que, com certeza, iremos avançar nessa discussão para uma Paraíba e uma João Pessoa melhor. Muito bem, companheiro, tem marada. Gostou, gostou. Agradeço ao Geraldo Lima e, para encerrar as falas da mesa, depois a gente ainda passa para algumas intervenções do plenário, nós temos aqui a companheira Lourdes Meira, inscrita para fazer uso da palavra, Frances Enaide, Iedo Fontes, Dailton Lacerda, mas, antes disso, eu queria ouvir a palavra da presidenta da Associação Paraibana de Imprensa, também filiada ao PCdoB, a nossa Marcela Sintonio. Boa noite a todos e a todas. Já é noite, não é? Não, boa tarde ainda. Eu quero parabenizar o vereador Bira, que fez o chamamento dessa, propôs essa sessão especial para comemorar os 90 anos do partido e pedir licença. Já? Não. Eu vou precisar só de um minuto. Foi o tempo ainda do anterior, desculpe. E pedir licença ao vereador que está como presidente, está presidindo os trabalhos, para saudar a mesa em nome da camarada Lúcia, porque a gente vê, olha, são quantos homens na mesa e apenas duas mulheres. eu costumo sempre... Mas que mulheres. Mas ela precisa ter mais paridade na mesa. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Eu quero dizer que eu entrei no partido quando o Agnel veio aqui na Paraíba, o ministro, foi quem homologou a minha filiação e o partido completou hoje 90 anos, mas ele é um idoso que não perde sua vitalidade. e eu faço... Eu sou apenas uma partícula, eu represento apenas uma partícula da história desse partido que protagonizou tantos momentos importantes para a democracia brasileira, para a história, para o crescimento desse país. Eu não vou me alongar porque, além desse vídeo, todos os camaradas que me antecederam fizeram esse histórico devidamente o registro das lutas e das vitórias do partido e das conquistas do povo brasileiro, que é uma só, não é só do PCdoB, mas é do povo brasileiro. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez na casa. Vou receber o convite diretamente do vereador Bira que me telefonou e parabenizar principalmente a militância do partido, porque o partido sem uma militância ele não é um partido, ele pode ser qualquer coisa, mas menos um partido se não houver uma militância. E parabenizar a presença da nossa futura vereadora aqui, Marília, que hoje recebeu, inclusive, uma declaração de amor tão especial. Obrigada. Obrigado, Marcela. se ajudar, viu, Marília? Se ajudar, aqui em Recife tem uma Marília que também é vereadora. Só não é do PCdoB, é do PSB. Mas eu convido para fazer uso da palavra a companheira Lourdes Meira, da União Brasileira de Mulheres. Boa tarde a todos. Saúdo à mesa em nome do proponente dessa sessão, vereador Bira. e me sensibilizou bastante as palavras dos dois vereadores, Bira e Tavinho, sobre a história e a forma como falou do PCdoB. E eu acho que vocês estão no lugar errado. Está bem aqui, está brincadeira. Pois é, vocês falaram, também os nossos camaradas, falaram sobre essa trajetória do PCdoB. E isso, ser do PCdoB e ver essa história, é uma coisa assim que nos dá muito orgulho e nos dá muita força para a gente continuar essa luta. Principalmente a pessoa da minha idade que vem lá do começo, que veio da ditadura militar, que enfrentou todo esse processo. e a gente sabe o quanto foi difícil, quantos camaradas perdemos, quantos riscos nós passamos, quantos sacrifícios. A gente sabe que é preciso que uma coisa muito grande segure a gente e alimente a gente para permanecer nesse partido. E é preciso muito amor, sobretudo, muito amor, muito compromisso, muita coragem, muita garra. E é exatamente o partido, a sua linha política, são os debates, são as discussões, são as propostas que alimentam no dia a dia e nos dá essa força para que a gente continuar. Mas a gente falou, viu toda essa trajetória, mas é preciso ver também o presente do PCdoB. O PCdoB, hoje, nessa nova conjuntura do Brasil e do mundo, que, inclusive, ele ajudou a conquistar a partir do governo Lula, que sua candidatura foi uma proposta do PCdoB, que o próprio partido de Lula não acreditava e o PCdoB forçou a barra e ele aceitou a candidatura. E, a partir daí, um novo Brasil começou a ser construído e o PCdoB lá. E, hoje, nessa nova conjuntura com uma nova presidente que vem continuar, mas, sobretudo, avançar aquilo que foi começado no governo Lula, nós estamos ao lado dela exatamente com propostas avançadas para que o Brasil avance muito mais no campo social, no campo da economia, que rompa barreiras, que vem impedir o Brasil de ser ainda uma democracia plena. Então, como militante, como mulher, é uma honra estar nesse partido, continuo com a mesma garra lá dos anos 60, quando a gente entrou no partido no começo de 70, com a mesma garra, com a mesma força, continuando essa luta e construindo um Brasil bem melhor para todos. Muito obrigada. O convite está feito. agradeço a Lúdiz Meira dizer que parte do que sou hoje, com certeza, é também contribuição de vários companheiros, camaradas do PCdoB, inclusive, dizer o que alguns já sabem, meu primeiro voto para vereador, para deputado, foi também no PCdoB. E aí, fica essa homenagem. Mas eu queria convidar o senhor Dailton Lacerda, da UEPB. a gente antecipou aqui porque eu gostaria até aqui de lembrar de uma pessoa muito querida, que deve ter sido muito de vocês, morreu, mas com o espírito do PCdoB, foi o Aduvaldo Batista. E também do nosso grande companheiro Brandão, quem não lembrava. Vereador Bira, vereador Tavinho, em nome do qual saúdo toda a mesa, os camaradas Geraldo Lima, Marcela Citônio, Lúcia Rocha, Percival, Marcelo, e Marcos Santos, em nome do qual aqui um comunista histórico dessa cidade, saúde toda plenária. Senhor presidente e Urquiza, aqui representando Sua Excelência Prefeito Luciano Agra. Na realidade, também vou ser breve, a minha militância é muito mais afinada com os movimentos em Campina Grande. fui lá que em 84 iniciei minha trajetória no PCdoB e vendo aqui os relatos dos diversos camaradas que me antecederam, inclusive a nossa última amiga aqui, camarada, o PCdoB tem isso. Nunca tivemos, eu particularmente nunca tive nenhum outro partido que não fosse o PCdoB. Vim para João Pessoa, apesar de não ter uma relação tão estreita, militante no partido aqui, me reconheço nesse partido e estou junto, inclusive, presidindo o Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais da Paraíba e também filiado à CTB. Mas, seu presidente, vereador Tavinho, na realidade, a minha fala é de recuperar hoje do espaço de onde fui forjado, que é a história dessa geração que atualmente dirige os destinos da Universidade Estadual da Paraíba. Sou também professor da Universidade Federal da Paraíba e sou técnico administrativo na UEPB. Mas foi lá, na militância e no exercício dessa militância, que nós, da UEPB, conquistamos o atual estágio de excelência que essa universidade tem. falamos com orgulho da atual gestão, aonde diversos camaradas ajudam a construir uma universidade de qualidade, uma universidade de excelência. A UEPB tem duas histórias e eu posso dizer também, senhor presidente, porque fui estudante dela na época que ela ainda era uma instituição privada. Ainda como estudante lutamos para torná-la pública e aí já como professor, juntamente com o nosso comunista, orientador, professor José Benjamin Pereira Filho e um grupo, construímos um organismo de base e construímos a história e a cara que a UEPB tem hoje. Essa universidade que orgulha todo o povo paraibano e que foi, na realidade, a sua história mudada completamente e aí o PCdoB tem um papel importante porque em todas as lutas que a UEPB esteve, o PCdoB estava presente. E aqui eu quero recuperar, além do professor Benjamin, o professor Antônio Rangel, o professor Chico Alves e diversos outros camaradas que ainda hoje continuam contribuindo para que essa universidade esteja onde está. De certa forma, senhor presidente, a estadualização fiz parte da comissão que veio aqui várias vezes negociar onde a universidade deu um salto, deixou de ser privada, era uma instituição pública, municipal, de direito privado e nós pagávamos naquela época a mensalidade. Posteriormente, conquistamos a estadualização, o reconhecimento do MEC e também a atual situação da autonomia. Esse maior bem, maior conquista que de forma equivocada por alguns gestores não tem sido compreendida como um avanço. E essa universidade, como a professora Marlene Alves tem dito, ela é maior hoje do que a própria gestão da universidade e ela também é maior do que a própria gestão do governo desse Estado. Portanto, senhor presidente, Bira, em nome do qual a gente agradece a relevância de ter feito essa propositura de sessão em homenagem aos 90 anos do nosso partido e ao vereador Tavinho aqui que sempre está presente. Encerrando, senhor presidente, aproveito a oportunidade em nome do comitê em defesa da autonomia da UEPB para convidar os vereadores, inclusive deixamos aqui os convites, passamos nos diversos gabinetes, convidar também o prefeito Luciano Agro aqui, representado por Urquiza, e os senhores que queiram comparecer ao café com autonomia que será promovido pela Universidade Estadual da Paraíba sexta-feira no Campos 5 da nossa Universidade. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço o professor Dailton Lacerda, da UEPB, também agradecer pelo convite e pela luta em defesa da Universidade Estadual da Paraíba. Convidar a companheira a nossa eterna senadora Francesa Zenaide. Boa tarde. Saudar a mesa em nome do vereador Bira, agradecer por essa sessão e as mulheres em nome de a nossa presidente da PI, Marcela Marcela Sintonio. Dizer do prazer de estarmos aqui hoje. Eu não vou me alongar, mas 25 de março de 1922 fundava-se o Partido Comunista do Brasil. Era nessa época também que explodia a nação brasileira enquanto nação. Era a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Eram as greves dos operários em São Paulo. Portanto, era uma afirmação positiva do Brasil enquanto nação soberana. e aí companheiros, companheiras, camaradas, a apresentação do vídeo do nosso partido tem um toque que é um chamamento de luta, que é o toque do berimbau. Eu sou apaixonada pela nossa cultura e sou apaixonada pela capoeira. dizer que aqui eu quero registrar e prestar uma homenagem a um grande compositor e cantor paraibano que é o Geraldo Vandré, muitas vezes esquecidos, mas que contribui tanto para a luta e na formação dos jovens. E eu não sei se vou quebrar protocolo, mas nós somos subversivos mesmo. eu gostaria de cantar aqui uma música de Geraldo que é Capoeira. Capoeira vai lutar Já cantou e já dançou Não há mais o que esperar Não há mais o que esperar Cada um dá o que tem Capoeira vai lutar Vim de longe não tem pressa de chegar Já deixou de lado o samba Vem tocando o berimbau Abram alas Batam palmas Poeira vai levantar Quem sabe da vida espera Hora certa de chegar Capoeira não tem pressa Mas na hora vai lutar Por você Por você Viva o Partido Comunista do Brasil Agradecer Obrigado Agradecer a Francesa e parabenizar também Eu pelo menos não conhecia também esse dote artístico dela Mas a partir de agora o PCdoB tem que estabelecer o compromisso de também fazer com que a gente possa reverenciar não somente essa militante pela sua forte formação política pela sua militância também nos mais diversos movimentos mas também pelo dote artístico mostrado aqui Gostaria de convidar Aliás antes eu queria justificar aqui a ausência de um grande camarada que é o Simão Almeida ex-deputado ex-presidente também do partido por motivo de saúde o camarada Simão não pôde estar presente mas pediu para dar esse recado aí também em homenagem aos 90 anos do PCdoB convidar o professor Iedo Fontes para fazer uso da palavra a secretária de formação política do PCdoB Saudar aqui os companheiros e companheiras ao vereador Bira ao representante do prefeito companheiro Urquiza e em nome das mulheres na mesa a companheira jornalista esta combativa jornalista da API nós temos que lembrar algumas coisas que são importantes para entender por que os partidos comunistas foram criados em diversos países do mundo a partir da revolução russa de 1917 são decorridos 95 anos certo se nós considerarmos o colapso no leste europeu e a desintegração da União Soviética são 23 anos certo mas só são 72 anos apenas de socialismo como sistema foi uma grande crise que não foi uma crise da ciência do marxismo leninismo foi uma crise do modelo eu estava observando o pronunciamento do Papa e eu tenho muito respeito pelo cristianismo e pela igreja e os comunistas nós temos muita coisa em comum com os cristãos dizendo que fracassou o sistema político e o modelo em Cuba em outras palavras ele quis dizer o seguinte vale a pena ainda ser comunista aí eu me lembro de Paulo Cavalcanti num livrinho publicado logo após a desintegração da União Soviética que ele dizia o seguinte o que é um modelo o que é o que é o capitalismo se não um modelo econômico de desenvolvimento político social com conteúdo ideológico forte nós também desenvolvemos um modelo está certo e cometemos uma série de erros de equívocos por isso que ocorreu o colapso no leste europeu e posteriormente a desintegração da União Soviética direção e base tem que estar unidos a teoria com a prática e nós nos afastamos é bom que diga isso para a sociedade porque nós queremos construir um modelo socialista não há modelo mais generoso no mundo do que o modelo socialista quem disse isso foi Lene antes da morte dele em 21 Lene sonhava com o socialismo na Alemanha porque sabia que a tecnologia era fundamental para aumentar o índice de produção e de produtividade mas nós precisamos trabalhar o homem não basta dizer dentro da perspectiva socialista que esse modelo de desenvolvimento econômico resolve todos os problemas se nós não educarmos o homem aquilo que você dizia e disse a vida toda os comunistas são feitos de carne e de osso e cometem erros cometem equívocos em determinados momentos inúmeros comunistas no mundo abdicaram dos princípios e negociaram a dignidade nós temos que aprender no PC do B que isso é fundamental manter a nossa independência política enquanto partido agora nós temos que ter consciência que ninguém desenvolve um modelo social e político sem uma ampla aliança isso nós aprendemos a fazer desde o momento que conduzimos Lula à presidência da república agora eu reconheço também que não foi fácil depois de 1989 é bom Tavinho dizer o seguinte que lá com a queda do muro de Berlim naquele dia trágico para a humanidade porque mudou a correlação de força mudou totalmente a correlação de força um comunista velhinho de 89 anos próximo a Berlim sentado ali chorando quando alguém disse quando fizermos o socialismo faremos bem melhor ele disse não nós faremos de verdade então é preciso construir agora com os pés no chão mas o apoio da massa popular dos movimentos sociais é importante eu acho que quando o Papa se referiu a Cuba ele quis dizer não há mais condições objetivas desculpe não há mais condições subjetivas na Europa de hoje nunca com toda essa crise o momento é propício a mudança a transformações profundas mas é preciso ter partido que dirija e neste momento quem dirige o movimento social e sindical em Portugal é o PC português na Grécia é o PC grego na Itália é o PC italiano mas é preciso uma ampla aliança nós vivemos um momento muito delicado para a humanidade é aquilo que disse Fidel a espécie humana passa por um momento extremamente delicado o capitalismo não quer resolver o problema da humanidade não tem interesses vou dizer porque o socialismo ainda é respeitado como sistema social e generoso porque em 1929 quando foi concluído o primeiro plano quinquenal na União Soviética não havia mais desemprego o fim da propriedade privada dos meios e produções havia dado condições para os homens viver dignamente Viva o PC do B Agradeço o professor Iedo Fontes pelas belíssimas palavras e análise da conjuntura internacional e da inserção e importância que o PC do B tem e sempre teve na história política e para encerrar as falas eu gostaria de convidar o companheiro Ednaldo Fontes representante do MDM Movimento Defesa da Moradia para fazer uso da palavra Boa tarde a todos a todos da mesa aqui na pessoa do presidente Bira que já foi da juventude conosco há alguns anos atrás como ele já afirmou a todos do plenário meu amigo João que é candidato aí no nosso partido numa chapa que nós fazemos sair sozinhos ou seja a chapa própria o PC do B eu que comecei a militar no PC do B vocês sabem nem o que nada era comunismo porque eu vendia um jornalzinho chamado a classe operária enrolado num papel que Lúcia Rocha deixava lá com o seu Raimundo e ele dizia vá levar em tal canto vá levar em tal canto e eu saia levando meus amigos tudo na clandestinidade e não sabia o que estava fazendo mas meu pai mandava e fazia e aí meu pai que eu quero falar dele aqui que morreu com 84 anos foi das ligas camponesas ele disse uma coisa que eu passei pelo MR8 o PCR um bocado o PDT e um bocado de partidos tidos de esquerda meu pai dizia partido comunista só tem um ele dizia que partido comunista tem um e aí a gente tem visto que hoje a gente completando 90 anos e vendo a contribuição que o PC do B tem dado ao Brasil e tem dado por todos os cantos para onde passa a gente tem visto que de fato é hoje o partido que conseguiu agora há pouco do ministério do esporte mostrar a competência dos comunistas trazendo para o Brasil e para a América pela primeira vez um evento como as Olimpíadas que nunca tinha acontecido neste continente porque americano só é quem nasce no norte se nasceu no sul não é nada não é índio é índio para eles não é gente eles dizimaram todos os índios deles e depois querem dizer que vão defender nossa Amazônia quando a gente mostra os nossos índios ainda na sua essência na sua pureza quem está vendo aí o Tudo a Ver está vendo a reportagem sobre nossos índios a beleza natural e ainda a beleza do comunismo primitivo que os índios brasileiros empregam nas suas aldeias e aí nós que fazemos os movimentos sociais do PC do B que estamos ajudando a construir o Brasil queremos aqui convidar a todos em nome do governo federal em nome do governo municipal para amanhã nós do MDM estaremos fazendo uma grande carreata saindo com os nossos contemplados que vão receber casa e os que não vão também vão junto que é para a gente saudar a mudança da política social da nossa capital que foi um atraso durante muito tempo e nos últimos sete anos tem avançado bastante e nós que fazemos os movimentos de moradia sentimos isso você vê o condomínio Manacá onde eu vejo todo dia porque eu tenho duas filhas que moram lá de um lado é o Manacá todo mundo que olha vê a beleza do conjunto Manacá e do lado está lá a torre de Babel aí você é preciso que quem não conhece a realidade das construções das habitações do governo Lula do PT com a aliança de esquerda PC do B todo mundo e do governo Fernando Henrique PSDB é só ir lá na torre de Babel que de lado está o Manacá aí você vai ver a diferença de governo e aí a gente precisa dizer aqui nós precisamos discutir como o professor Iedo disse discutir com todo mundo é preciso saber fazer política é preciso saber como diz no manifesto em todos os cantos no movimento comunista é preciso saber dar dois passos à frente saber dar dois passos atrás e saber dar mais dois passos atrás para dar mais dois na frente ou seja é preciso saber o que fazer na política para continuar avançando nós do Brasil estamos avançando mas é muito pouco perto dos 500 anos de sofrimento que esse povo passou e o PCdoB tem dito isso no seu programa de desenvolvimento para o Brasil recém lançado pela direção nacional do nosso partido é preciso desenvolver o Brasil ainda mais é preciso desenvolver cada vez mais para esse povo sair dos 500 anos de atraso com que viveram aí Tavinho você que eu conheci como coordenador do esporte da prefeitura você Bira a gente tem de ter hoje uma preocupação muito grande com a situação com que vive nós ainda estamos com um número de desemprego muito grande quem conhece anda na periferia você anda lá no rojo que eu vejo você lá no campo você vê o craque que não é craque de futebol é uma droga e quem está morrendo? é os balconistas porque o dono da droga ninguém nem toca neles o craque é muito caro mas chega na mão da periferia pobre para servir só de balconista para vender quem é que morre? o que vende? aquele pequeno vendedor que nem traficante e aquele não tem como transportar leva o entrega e depois vão só lá buscar o dinheiro se ele não tiver o dinheiro se acabou o SPC dos cabos é aquele fabricado lá em Minas Gerais certo? que é o SPC do calibre 38 então a gente precisa avançar certo? nós precisamos avançar nas políticas sociais nós que fazemos movimentos sociais vimos agora há pouco na nossa ocupação um jovem de 22 anos envolvido com tráfico assassinado em pleno centro aqui pertinho pertinho da praça dos três poderes e isso a gente ainda não está conseguindo combater que é a violência no Brasil nós estamos vendo no Rio de Janeiro as UPPs vendo um monte de coisa mas nós precisamos acabar estamos avançando na área das políticas de educação que nunca se viu tanta gente entrar na universidade como tem entrado nos últimos tempos e isso o pessoal da ONU tem dito não é isso Marcelo? e o pessoal tem dito é avanço do governo federal é avanço da aliança de esquerda e essa aliança de esquerda que existe no Brasil governando o Brasil é preciso avançar para cada canto desse Brasil em cada eleição nós não podemos retroceder em nenhum município nós não podemos retroceder em nenhum estado por isso o PCdoB que sempre colocamos isso nós queremos dizer aqui 1, 2, 3, 4, 5 mil e viva o Partido Comunista do Brasil 1, 2, 3 4, 5 mil e viva o Partido Comunista do Brasil obrigado agradeço ao Ednaldo Fontes e gostaria de registrar a presença aqui também do professor Santana que foi já presidente da União Pessoa dos Estudantes Secundaristas também homenageando o PCdoB no plenário e convidar para fazer uso da palavra ela que foi tão citada nos discursos e pronunciamentos a militante companheira Marília França presidente da AESP Associação dos Estudantes Secundaristas da Paraíba boa tarde a todos quero saudar a mesa vereador Tavinho vereador Bira Urquiza Percival Henrique nosso camarada presidente do diretório municipal Sá Guerreira camarada de luta mulher Lúcia Rocha Marcela Citonho militante combativa e que vem grossando as chuleiras do nosso Partido Comunista do Brasil na Paraíba camarada Geraldo Lima e ao meu noivo Marcel Lima presidente da União da Juventude Socialista por isso que deixou por outro é verdade bem falar de 90 anos do PCdoB é falar de 90 anos de compromisso com o Brasil porque PCdoB e Brasil tem tudo a ver porque o PCdoB é um partido ousado que vem dizer que nós queremos o socialismo mas nós não queremos o socialismo da Rússia nós não queremos o socialismo de Cuba nós queremos o socialismo com a nossa cara o socialismo brasileiro nós queremos discutir e nós queremos travar esse debate com a sociedade porque nós achamos que o capitalismo já não mais sobre a necessidade desse país e é com muita ousadia que a gente vem travando esse debate é com o socialismo ousado com o socialismo verde e amarelo que nós queremos discutir as principais dificuldades e avançar desenvolver melhor o nosso país 90 anos de história da qual faço apenas três militantes desse partido mas com muito orgulho dizer que esse partido me forma a cada dia uma jovem consciente me forma a cada dia uma mulher nova e a cada dia uma jovem que acredita no futuro melhor para o meu país e para o meu estado pois foi na união da juventude socialista como militante que hoje nós pautamos e discutimos educação de qualidade mas nós queremos muito mais nós queremos ter essa educação de qualidade nós queremos discutir com a juventude o papel fundamental que a juventude cumpre hoje em todos os espaços nós queremos muito mais além e aí dizer o seguinte vereador Bira que seja comigo nessa Câmara de Vereadores seja com o professor brasileiro seja com qualquer outro pré-candidato do Partido Comunista do Brasil a vereador de João Pessoa o que nós queremos é colocar os 90 anos desse partido aguerrido à disposição da cidade de João Pessoa para trabalhar para construir uma João Pessoa melhor para desenvolver esse município que ainda tem muito que crescer e que ainda tem muito que avançar na história e dizer o seguinte que a juventude de João Pessoa clama por melhorias na educação o avanço que nós sabemos que vem tendo mas que precisa-se de muito mais nós queremos sim continuar garantindo a segurança da nossa juventude a segurança dessa cidade mas nós queremos acima de tudo colocar a política do PCdoB colocar a militância do PCdoB para construir uma João Pessoa melhor e para colocar a nossa política à disposição dessa cidade com muito compromisso e com muito trabalho construindo uma João Pessoa melhor é isso obrigado agradecer a Marília desejar boa sorte na caminhada aliás não só dela mas de todos os pré-candidatos que aqui estão agradecer também ao Marcelo presidente estadual da União da Juventude Socialista ao Cristiano Zenaide presidente do diretório estadual do PCdoB Alexandre Urquiza secretário da Transparência Pública representando o prefeito Luciano Agra agradecer também ao Percival Henrique presidente do diretório municipal do partido Geraldo Lima vice-presidente da CTB Marcela Cintônio presidente da presidenta da API Lúcia Rocha secretária estadual da mulher do PCdoB o vereador Tavinho Santos que nos auxiliou na secretaria desses trabalhos agradecer também a cada militante que aqui esteve cada camarada dizer que essa casa hoje se sente honrada em também fazer parte da história dos 90 anos do PCdoB com certeza nós vamos caminhar durante muito tempo adiante e construindo uma nova história para o nosso país muito obrigado eu declaro encerrada a sessão um, dois, três quatro, cinco e viva o Partido Comunista do Brasil